E se fosse possível conquistar novamente aqueles que se foram? Juntos nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Estamos de volta para o terceiro bloco do programa Oficina da Mente aqui pela TV Mundo Maior. E você já sabe o tema de hoje, passado, presente e futuro. Falamos sobre o passado no primeiro bloco, sobre o futuro no segundo bloco e neste vamos falar sobre o presente. E no presente ainda dá tempo de participar, mandando a sua mensagem pelo WhatsApp da TV Mundo Maior. O número é 11-996-433827. Você também pode mandar a sua mensagem através do Facebook da TV Mundo Maior. facebook.com.br tvmundomaior. E antes de começar o nosso trabalho aqui, Pazinha, falando sobre o presente, eu gostaria que você me contasse um pouco do seu trabalho no IDHP. Então tem que inventar alguma coisa diferente, né? Inventa uma coisa nova aí. Tá bom. Então como é o presente, eu vou dar um presente hoje. Vou dar um presente. Nós temos um site pazian.com.br, que é onde você acessa, tem as informações do nosso instituto. Lá eu atendo como terapeuta, como psicoterapeuta, como ponturista, orientador em florais e terapias naturais. Temos lá outros atendimentos. A gente tem a Samira, que vem aqui a semana que vem, que é da terapeuta corporal, tem aulas de yoga, enfim. É um ambiente para desenvolvimento do ser mesmo. Temos reuniões com workshops, palestras. E temos uma loja virtual, onde você tem acesso aos meus livros, DVD e CDs. Eu fiz essa brincadeira com o presente, mas eu vou dar um presente hoje. Quem entrar no nosso site, tá bom? Tem lá o cadastre-se agora. Então entre as pessoas que se cadastraram, eu vou sortear. Não tem, estou bolando nisso agora, né? Eu vou sortear e eu vou dar um CD. A pessoa vai escolher um dos nossos CDs. Olha que legal. Tá legal? Se cadastra, depois a gente vai ver quem se cadastra, vamos fazer um sorteio. E a gente entra em contato e você escolhe um CD. Não tem como fazer diferente, né? Sim, tá certo. Inclusive o pessoal lá adora quando faz essas coisas, né? Mas vem na cabeça. Então dá uma olhadinha. Pazian.com.br E quem quiser ligar para a gente, para conversar um pouco, tem os atendimentos pelo Skype. Se você quiser fazer a psicoterapia, pode ser pelo Skype. A gente se vê, quando está se vendo aqui na televisão. E faz uma experiência, é bastante interessante. O telefone de lá é 11 25919876. Bacana. Bacana? Muito bom, foi diferente. Foi diferente? Ótimo. Estou me preparando para a sua ausência. Agora, sabe o que eu percebi, Júlio? Você não está com um ar nostálgico. Você está feliz, cara. Você vai me abandonar e está feliz. Não é um abandono. É um abandono, Júlio. É uma transição, uma renovação. Poxa. A Samira, semana que vem, vai estar aqui, com toda a beleza dela nas câmeras. Ela vai estar preocupada. Vai estar preocupada. Vai estar preocupada. Eu vou tentar deixar ela à vontade, mas ela vai estar ansiosa. Ela vai estar bem assessorada aqui. E falando, então, do nosso presente, Pazela, você já fez essa analogia com o presente do Instituto. E também o presente, a gente pode entender, além do momento presente que estamos vivendo, é um presente também. Você concorda com essa visão? Eu concordo. Eu pensei isso agora, quando fui fazer a brincadeira. Legal. Mas eu concordo. Porque a gente tem que agradecer mesmo, gente. Eu acho que tem tanto espírito aí querendo reencarnar. Tem tanta gente reclamando, mas, poxa, é um presente de Deus. A gente está aqui. Tem tanta coisa legal para a gente observar. É que às vezes a gente foca, assim como olhando para o passado, a gente foca coisas ruins, no presente também. Às vezes a gente enche a cabeça de preocupação. Mas tem muita coisa boa para a gente ir, né? Sem dúvida. É árdua essa tarefa, mas a gente tem que aprender a olhar as coisas boas. E às vezes são coisas simples, né, Pazela? Geralmente, né, Júlio? Geralmente são coisas simples. Geralmente são coisas simples. Porque até num livro que eu li uma vez, que é O Poder do Agora, que você deve conhecer, que ele fala bastante disso, do momento presente e tal. E ele fala uma coisa lá que eu achei tão interessante, aquilo me marcou. Ele fala que a nossa mente, entre aspas, ela é a nossa maior inimiga. Porque ela fica o tempo todo te jogando ou para o passado ou para o futuro. Porque nós fazemos uma comparação. Você pode perceber, se você está bem agora, você fica se perguntando por que você está bem agora. Então você compara. É porque eu estou sem isso? É porque estou com aquilo? É porque tal pessoa não está? Ou é porque tal pessoa está? Você sempre compara. Então a gente tem que trabalhar isso. Você está feliz porque está feliz. Tem motivo? Você vai para um lugar, aí você vê lá um monte de árvores e tal, e de repente você se sente bem para caramba. Você vai, porque você está bem. Curta, né? Isso, curta aquele momento. É que nem você é músico. É que nem ouvir música. Tem pessoas que põem a música e vai fazer alguma coisa. Poucas pessoas ouvem a música por ouvir a música. Sim. Porque parece que não pode ficar sentado ouvindo aquela música. Poucos escutam, né? Muita gente ouve, poucas pessoas escutam. Perda de tempo é o mesmo problema da meditação. Sim. Ah, não consigo ficar sentado sem fazer nada. Não, você não está sem fazer nada. Você está meditando, né? Mas eu não tenho tempo. Vai continuar sem tempo. Sim. Enquanto não separar o seu tempo para fazer isso, né? E até isso que você falou da música, é interessante. E até um exercício que eu já vi de percepção musical, que é você ouvir uma música. Geralmente tem músicas que tenham bastantes instrumentos, que não seja uma coisa, só um pancadão. Com todo respeito ao pancadão. Mas que você consiga perceber, no fundo, quais os instrumentos estão entrando ali. Porque muitas vezes a gente ouve aquela coisa superficial, né? Que é aquela coisa, ah, deixa aí tocando. Mas até uma atitude interessante, uma reflexão interessante, você parar naquele momento e ficar ouvindo e percebendo. É bom para desenvolver, né? O ouvido musical, a sonoridade. E falando isso, eu entrei no teu Face outro dia, que eu fiquei fuçando, e eu vi umas fotos da tua tocando, bacana, viu? Você viu? Bacana. Vocês imaginam, gente? Ele fazendo assim com o rock. Cabeludo, né? Ninguém imagina. Inclusive, para o dia das crianças, tinha uma foto minha com três anos, com uma guitarrinha já tocando. Está vendo? Está desde sempre aí na vida. Muito bom. Fazendo, com relação ao presente que a gente falou, até com o recebimento de um presente, o que a gente pode fazer para, em situações tão simples e tão cotidianas da nossa rotina, a gente se sentir ali presente? E aí eu vou trazer aqui um exemplo, que é um exemplo que eu sei que você gosta, que a gente já usou em alguns programas. Como que eu vou me sentir presente lavando louça? Ei, Júlio. Bom, primeiro, é bom porque você faz uma média, no caso do homem, faz uma média com a esposa muito grande, né? E no caso da esposa, é assim, você vai lavar a louça. Você vai, se você não tem empregada, né? É você que lava. Você vai lavar sempre. Não é todos os dias, é várias vezes por dia, dependendo, né? Várias louças. E se você não lavar, ela aumenta, né? Ela vai... É, aquilo, nossa, parece a erva daninha, vai crescendo. E se você não perceber, se aquilo te incomoda, aquilo vai virar um incômodo cada vez maior. Se alguém vem e toma um copo de água, você quer fulminar a pessoa. Então começa a ficar uma coisa desproporcional. Então é legal você lavar com prazer, muito prazer, tentar sentir o detergente, escolher um detergente que você goste, uma esponjinha que você goste, tornar aquilo agradável, que você consegue. E usar a respiração, que você vai estar meditando. Ótimo, que legal. Então, respira, ou cante. Tem que ser um momento, assim, legal. Tem que curtir. Eu sei que tem gente que está falando, ele está louco. Não, mas é verdade. Ah, sim, tinha que ter uma câmera aqui comigo pra pegar as expressões da Apoliana. Eu não estou olhando aqui, mas eu estou vendo que ela está... Ela está só confirmando, assim. É verdade. Mas é verdade, é verdade. Cantar e brincar e fazer daquele momento um momento de descontração. Se você fizer isso, assim como quando você vai cozinhar, se você cozinha, assim como você vai lavar uma roupa, mas aqui você põe na máquina, não tem... Ela que lava, né? Mas passar uma roupa, enfim. São coisas simples, são... Mas você no teu escritório, no computador, também é um momento. É, de escrever um livro, é um momento que dá prazer. Mas a palavra-chave é foco. Foco. Ah, você tem que ter foco. Naquele momento, se você fizer isso, a hora que você termina, você pode até... Quem passar roupa está com um pouquinho de dor aqui na região lombar e tal. Mas você vai estar com a cabeça mais leve. Agora, se você está ali com a cabeça ou no passado, ou no futuro... Que é o que geralmente acontece, né? Aí complica. Você está ali lavando a louça, pensando na roupa, pensando que tem que limpar o banheiro, os cílios correndo, não sei o quê. Aí pronto. E não foca no que você está fazendo. É que nem quando você tem um trabalho, puxa, tem que terminar isso, tem que atender aquela pessoa, tem que fazer... É a mesma coisa. Você não vive aqueles momentos, você não tem prazer. E isso gera estresse, que é um dos males, né? Da atualidade. É interessante que você colocou, Pazen, a questão da meditação. Ou seja, eu não preciso subir uma montanha de 3 mil quilômetros de altura, sentar lá no topo, dobrar as minhas pernas, ouvir o som da natureza pra meditar, né? Eu posso meditar lavando louça. Mesmo porque aqui perto não tem, né? Pra quem mora lá na Índia, por exemplo, né? Tem os montes lá que dá. Aqui não tem. Então a gente tem que começar a incluir a meditação no dia a dia. É evidente que tem um lugarzinho na sua casa, no seu trabalho pra você meditar. Tem essa hora também. Mas você pode incluir a meditação no dia a dia. Bacana. Isso é muito bacana. E é um exercício de respiração, basicamente, né? De respiração, de respiração. Porque a respiração, a gente sabe, é algo automático que a gente tem na vida. Mas quando a gente para e pensa, peraí, eu vou respirar. Vou soltar. E isso já traz para o momento presente, né? Já. Quando você presta atenção na respiração, já te traz para o momento presente. Bacana. E você falou, a respiração é algo automático. Ainda bem. Porque tem gente, se nós só respirássemos, né, Júlio? Com o nosso controle. Tem gente tão esquecida. Roxinha. O que eu estou esquecendo? Morreu do quê, né? Esqueceu de respirar. Bacana. E a gente já está chegando ao fim do nosso terceiro bloco. E convido vocês, e trago aqui algumas opções, para que vocês participem na campanha Espiritismo Precisa de Você, SOS. Como eu falei, ligando para o telefone do Clube Amigos da Boa Nova, ou entrando no site, ali você vai ter todas as informações para fazer, por exemplo, a sua doação espontânea. Você não precisa ser sócio para participar dessa campanha. Você pode entrar no site amigosdaboanova.com.br, barra Espiritismo SOS, e ali você vai encontrar todas as informações bancárias para fazer a sua doação espontânea. E para você, que já é sócio do Clube Amigos da Boa Nova, pode também fazer, sabe o quê? Aumentar sua contribuição só um pouquinho por alguns seis meses. Isso já vai fazer uma diferença enorme para os trabalhos da TV Mundo Maior e da Rádio Boa Nova. E se você não é sócio, aproveita, liga agora para 0800 12 18 38 e associe-se. Você vai receber uma série de benefícios e ainda vai colaborar com a transmissão da mensagem do bem. Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco nós voltamos para o último bloco do programa Oficina da Mente. Oficina da Mente.